Os meninos não pisam na fita crepe e se passam por ela, eles dão um pulinho. Aí eu pensei, por que não montar a fita crepe como se fosse amarelinha? Será que eles vão passar pela fita crepe pulando amarelinha? A reação deles, você não vai acreditar. Cuidado pra não se emocionar. Mas antes de ver o resultado, comenta aqui. Você acha que eles vão pular amarelinha, pisar na fita toda, ou eles vão ficar presos do outro lado do quarto e não vão passar? Agora, se prepara.